Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal Geografia Underline Info. No vídeo de hoje, vamos tratar de temas importantíssimos, como as chuvas intensas, os alagamentos na Bahia, e vocês vão saber quais os motivos para estas alterações do clima. Fiquem aí e venham se informar. Aqueles que curtem nossos vídeos, deixem o like e se inscrevam no canal. Vamos lá! As chuvas na Bahia e os fenômenos extremos que causaram essas tragédias no estado, sendo que uma das localidades mais atingidas foi a cidade de Ilhéus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a partir de uma estação meteorológica automática instalada na cidade, este foi o segundo maior volume de chuvas registrado em Ilhéus desde 2003. Temporais concentrados, em poucas horas, atingiram dezenas de cidades baianas. Neste momento, a Bahia tem 72 municípios em situação de emergência, reconhecida pelo governo do estado, além de 58 também em situação de crise por conta de enchentes. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia confirmou, até o momento, 18 mortes causadas pelos efeitos das chuvas. De acordo com a Defesa Civil, são cerca de 16 mil desabrigados, 20 mil desalojados, 286 feridos e 2 desaparecidos, totalizando cerca de 430 mil pessoas atingidas pelas tempestades e pelos alagamentos. As cidades de Ilhéus, Itapetinga, Vitória da Conquista e Piaú, Santa Inês, contam com postos avançados para o auxílio no trabalho das equipes de bombeiros. Agora, nós vamos analisar situações de alguns dos municípios, como, por exemplo, Itapetinga. Lá, as chuvas fortes registradas há pelo menos um mês, combinando temporais, rompimento de barragens e açudes ocasionaram uma alta histórica do rio. Segundo a Prefeitura de Salvador, o momento é de alerta máximo, e a chuva registrada nesse mês na capital tem um volume de seis vezes maior do que o esperado para todo mês. Segundo a Prefeitura de Itambé, é um município no sul da Bahia, alertou o rompimento da barragem de Iguá devido às fortes chuvas e à possibilidade de uma enxurrada atingir áreas da cidade. Até agora, os governadores de São Paulo, Piauí, Maranhão, Espírito Santo, Ceará, Paraíba e Minas Gerais prestaram solidariedade às pessoas afetadas pelas chuvas. Agora, vamos entender quais fatores influenciaram para esta situação. Lembrando, aqueles que estão gostando do conteúdo, deixem o like e se inscrevam no canal. Ah, a zona de convergência do Atlântico Sul. E o que é isso? É um dos principais sistemas meteorológicos responsáveis pela reposição hídrica em parte do Brasil no período chuvoso. Essa zona de convergência se caracteriza pela persistência de nuvens que ficam praticamente estacionadas, provocando muita chuva sobre as mesmas áreas por, no mínimo, quatro dias e, no máximo, algumas semanas. Essa zona costuma ser um corredor de umidade que se estende desde partes da região norte ao sudeste do Brasil e ao Oceano Atlântico Sul, passando também pelo nordeste. Mas o que aconteceu em dezembro deste ano na Bahia pode ser considerado atípico e extremo. Para especialistas, há pelo menos três fatores que podem ser associados à alta intensidade dessas chuvas recentes. O laninha, a depressão subtropical e o aquecimento global, além, é claro, dessa zona de convergência que nós acabamos de citar. Vamos entender agora do que se trata o laninha. Em episódios de Laninha, os ventos da superfície em todo o Pacífico Equatorial são mais fortes do que o normal, causando o resfriamento da maior parte dessa região do oceano. Esse fenômeno, assim como o El Níon, perturba os padrões de circulação atmosférica, modificando a temperatura e a precipitação em várias regiões do mundo. Assim, os movimentos atmosféricos fazem com que o Pacífico Ocidental, a Indonésia e a Austrália passem a ter grande quantidade de chuvas. Já na região centro-oeste do Oceano Pacífico, os movimentos descendentes do ar inibem a formação de nuvens. Já no Brasil, vamos entender o que ocorre a partir do laninha. Na região norte, há aumentos na intensidade da estação chuvosa na Amazônia, ocasionando cheias expressivas de alguns rios. Na região nordeste, chuvas acima da média, justificando enchentes no litoral nordestino, como nós estamos vendo nesse final de ano. Na região centro-oeste, não há efeitos pronunciados nas chuvas e nas temperaturas, mas há tendências de estiagem. Já na região sul, há uma forte estiagem, principalmente no inverno. Está agora a depressão subtropical. É também um evento meteorológico que gira no sentido horário e é marcado pela formação de nuvens, ventos, tempestades e agitação marítima. Em alguns casos, ela pode evoluir para uma tempestade tropical. A combinação desses três acontecimentos, como a zona de convergência do Atlântico Sul, a área de baixa pressão e o laninha, intensificou a chuva das regiões leste a sul da Bahia. Atrelado a esses fatores, ainda há o aquecimento global. Para aqueles que não sabem o que é aquecimento global e efeito estufa, fiquem ligados no nosso canal, que é o tema do próximo vídeo. Segundo ele, as mudanças na circulação geral da atmosfera sugerem para nós que o oceano, por estar mais quente na costa do Brasil devido ao aquecimento global, poderia formar com mais frequência áreas de baixa pressão como essa, levando à depressão subtropical. É possível que a ocorrência desses eventos extremos seja consistente com o que se espera para um planeta cada vez mais quente, sendo também possível associá-los às mudanças climáticas. Para quem quiser aprender e se informar, temos dois vídeos importantíssimos sobre o tema. Eles mostram os possíveis cenários para o planeta Terra a partir das mudanças climáticas. Tem também o relatório do IPCC detalhado. Corram lá e vão assistir. Por hoje é só. Vocês gostaram do vídeo? Deixem o like, coloquem nos comentários qualquer dúvida ou sugestão de conteúdo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e tchau!